Música Aê, 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 gente! Fim como foi a melhor essa festa? Mariana Feste explodiu quem vai estar aqui amanhã? Não, ninguém vai estar aqui amanhã, bora, bora, bora! Gente, vem aí, tem muito mais ainda hoje, a gente tem 7, não tá ouvindo aqui, gente. O pessoal não tá me ouvindo. O pessoal não tá me ouvindo aqui, é o seguinte, quem vem amanhã, levanta a mão. A gente ainda tem 7, a gente ainda tem que é vinho e tomate! Porque ninguém aqui, ninguém vai embora, ninguém... Não tô me escutando, gente, ô meu Deus do céu, é lá, é lá. Pessoal, libera o som aí, ó, libera o som aqui, ó. Aí, aí, aí! Não, 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 sim, não, não, não. Por que vocês estão achando, não, não? Pessoal, libera o som aqui, ó. Não bate no microfone, não. Olha aí, demais, hein? Não foi, tá baixo, tá baixo. Eu acho que a gente tem que aumentar o microfone do que é vinho, o que vocês acham? Ah, é, tô me ouvindo, né? Gente, Miami Fest, tá perto do que é vinho, celebridade já tá aqui, ó. Amanhã tem mais, vamos curtir muito mais funk por aí. E amanhã tem mais, gente se vê daqui a pouquinho. Tô, só dá, com as gotas, churrascada e piscina. Só quem tá esperando o que é vinho faz muito barulho. Só quem quer tirar foto, que é vinho faz barulho. Com vocês e pra vocês, o número um do funk tá chegando na revista. Só quem quer tirar foto, que é vinho faz barulho. Com vocês e pra vocês, é ele mesmo, o menino dos hits. Que é vinho! Estude enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles se divertem. Lute enquanto eles descansam. Depois, viva o que eles sempre saiam. Por isso que eu sempre falo. Eu acredito. E você? Se acredita! Estrela. 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 Aberta. Estrela. Estrela. Vamos dizer que você vai Oh, oh, oh Quando você está no cima do sol Oh, oh Eu vou andar, everybody Yeah, yeah We get ready We get ready Yeah, yeah Eu vou andar, everybody 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 Só quem gosta do Tevinho, joga as duas mãos pro céu, minha família! Me esquece! Alô! Já tava mal preocupada, não, o seu privético assim, olha no coração, amor! Já fiz um role pra te ver, juntei a grana da passagem, quando ela dorme... Joga a mão pro céu e diz, olha! Joga a mão pro céu e diz, olha! Música Música Alô! Música 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 Música